Se você quer pegar umas skins bravas por seu inventário, Hellcase é um site de abertura de caixa e upgrade que pode te ajudar com isso. A melhor parte é que entrando no site, você vai nessa caixinha verde, digita o cupom POLIX e ganha 0.70 dólar de graça, mais 10% de bônus no depósito. Vale muito a pena. Além disso, você ajuda muito o canal. Então só vai, Hellcase, cupom POLIX, link no comentário fixado. Vamos pegar ele. Morde ele, Cixi, ele tá pra esquerda. Morde. É, alguém tem smoke? Alguém tem smoke? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Janela. Ó, tá meado lá na rampa. Sobe B, sobe B. Cuidado do CT aí, o pau. Peguei CT. Jogou muito, eu sei lá. Tem mais um CT, galera, tem mais um CT. Tira cara, fala lá, tira cara. Eu vou desmocar a porta. Desmoquei a porta. Colex, a massa é que é sal. Oi? Olha essa ideia da... Tem cell... Nô! Tomou uma balinha, filho. Tomou uma balinha, chat. Tá aqui, tá aqui. Tá no buraco, no fio, no buraco. Boa, I.G. Amelian. Vou bangar, banguei, banguei, galera. Cego, fiquei cego dele, cara. Arcana, odial. Pode voltar, pode voltar. Volta, Cixi, volta, Cixi. Ligação, ligação rápida, galera. Ligação rápida, eu tomo. Tem mais, mais, mais. Meio, peguei. Mais um, ligação, mais um, ligação, galera. Tem um dentro da ligação. Pode estar na direita, na esquerda. É, mas ele não aparece pra mim. A gente botou liga. E aí, liga. Boa. Boa, vou ter pro Elton. Tem caverna. Caverna tá molotovado, doido. Palácio. Palácio, caverna, palácio, caverna. Tô cravado caverna, tô cravado caverna. Peguei. Cuidado do palácio, velho. Ai, me varou. Caverna, peguei. Tá aqui. Tá aqui, dropou. Beitei. Beitei, abre, 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 abre. É, mas vamos abrir, doido. Eu cego, eu acho, mano. Vai sair lixeira, vai sair lixeira. Pode estar ligação. Costa, costa, rua. Valeu. Rua, rua, rua. Não saiu lixeira, não saiu lixeira, eu acho. Peguei, peguei o Costa, peguei o Costa. Banco, peguei. Plantando. Tem lixeira, tem lixeira, galera. Bangou. Tem smoke, por aí. Comei, banco. Ah, mano, que posição é essa que eu nunca vi, velho? É, banco, lixeira, lixeira. Pegou, pegou o M4, tem banco. Bangou. Não bangou, desmocou. Banco sabe de mim. Besteira e banco saíram, saíram. Comendo, comendo, comendo. Comendo, já foi. Nossa, eu vou jogar uma loja. Muito bom, velho. Quem que fica esse cimento, cara? Fala! Vai, 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 vai. Ai, fudeu, deixa, 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 deixa. Corre, bloqueei. Ai, filho da p... Ô, Felipe, você acha legal? Ô, Felipe, o filho da p... Porra, que hora é, cara? Como assim? Não, não, velho. Tá acontecendo, velho. Brincadeira. Quatro meses, corpo, termo menor que número. Ah, me viu antes, teve que acabar. Vai subir a janela, vai subir a janela. E subiu no Liga. Peguei o Liga. Da, 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 da Liga. Peguei o outro Liga. Vou pegar a janela, calma, calma. Eu acho que a janela... Caverna, caverna, caverna. Boa, boa, Breiton. Valoriza. Tô voltando lá. Peguei L com a bomba, L com a bomba. Eu vou ficar aqui marotado. Peguei, peguei L com a bomba. Ah, colega, deixa eu pegar. Não esquece, eu sou monese, monese brasileiro. Capete, capete. Pega. Na mira, na mira. 4Kzinho na mira. Hizinho, Bre. Acho que agora é pro historiante deles, hein, me contar. Peguei um meio, se pá é rush meio, hein, Dolly. Rush maluco meio, rush maluco meio. Comeu, recuei. Nossa, molou tua vez. Comeu, galera, comeu Nip. Comeu Nipra, Nipra. Não murei luz pra virar. Biblioteca, Biblioteca. Biblioteca já peguei. Tapete, caiu tapete. Dois tapetes, dois tapetes. 4 nós, 4 nós, 4 nós. Mais um, mais um. Não dá cara não, pode estar headshot. Pode estar headshot. Esse 4 é minha aqui na biblioteca. Vem geral aqui, vem geral pra biblioteca se quiserem. Abrindo, abriu, abriu. Abriu Nip agora. Pegue planta, pegue planta. Tô indo fundo, tô indo. Galera, alô, alô. Ah, essa net tá uma merda. Boa, mais um, mais um sleep. Mais um, mais um só, mais um só, mais um sleep. Mais um, mais um, mais um. Só mais um, só mais um sleep. Mais um, mais um sleep. Mais um, mais um sleep. Que isso? Cabeçinha. Cabeçinha, peguei. CT peguei, meu monitor desligou. Fudeu. Jango. Calma, calma. Jango de AW. Tá, 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 vou esmocar passado. Me esmocar não ficou boa. Faz uma kill, faz uma kill. Cechinha caiu, cechinha caiu. Não tenho, não tenho. Caralho! Me monitor, véi. Mano, não fudeu, velho. Fudeu, eu tô desligando. Vou ter que jogar no preview. CT, CT. Peguei CT. É boa, então. Cabeçinha tem. Cabeçinha tem. Recuei, recuei, sleep. Recua. Recua. Cabeçinha. Pode dizer que ele tá no monitor, véi. Um deles era alto. O outro era na W. Os dois acho que são dois ligas. Ai, liga. Os dois ligas, os dois ligas. Mano, não acreditei que eu vi ele liga, véi. Claro, mano. O que tá acontecendo com o monitor, cara? Eu logo achei que ia ser boa. Caralho, ele vai desligar de novo. Mano, que isso, gente? Mano, eu tô malzinho, mano. Tá com uma mancha preta agora, né? Já faz um vídeo. Ah, segundos. Ah, apagou, véi. Apagou essa merda. Matou, matou, matou. Matou, matou. Eu matei o cara da liga olhando o preview, cara. Pede pause. Pega ele pra isso aí, cara. Eu matei o cara da liga usando o preview daqui, cara, ó. Que fica aqui, cara. Do OBS, véi. Acho que é o maior rápido, véi. Joguei a caverna. Palácio, peguei. É, peguei a caverna. Peguei a caverna. Cuida da liga. Cuida da liga. Cuida da liga. Cuida da liga. Eu fiz mais monkey com cabelo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho